Essa é uma daquelas histórias que me despertam sentimentos diferentes e opostos, assim. Por um lado, eu fico feliz até, vou te explicar por que já já, e por outro, eu fico triste e também vou te explicar por que já já. É o seguinte, um restaurante de Londres, na Inglaterra, resolveu lançar um prato que é um pescoço de pato recheado que é servido com a cabeça do animal. Dá uma olhada na foto aí pra gente já saber do que a gente tá falando aqui. Eles publicaram essa foto no Instagram deles e na legenda eles escreveram o seguinte, E por curiosidade, o preço desse prato lá no restaurante é 18 libras, algo aí em torno de 138 reais. Eu acho muito esquisito esse papo dos chefes, não só de fora do Brasil, como chefes brasileiros também, que vem com essa conversa de estamos honrando os animais, usando todas as partes deles. Cara, não tá honrando não, você tá matando animais pra vender os pedaços, é isso que você tá fazendo. Então eles acharam esse viés de falar pros clientes que, olha, estamos honrando, não tá honrando, você matou um animal, ponto. Você, por acaso aí que tá assistindo, você gostaria de ser honrado assim, Ah, me mataram, mas pelo menos usaram todas as partes. Não, tipo, não faz sentido. Enfim, isso eu acho surreal o suficiente. Mas, bom, vamos continuar aqui. Nos comentários dessa publicação, né, alguns comentários só, porque o restaurante é pequeno, eu também não vou falar o nome aqui pra não dar bandeira, e eles logo bloquearam os comentários. Mas ficou um comentário lá, que aí saiu na imprensa lá da Inglaterra e tudo, que um cliente falou simplesmente assim, Não, isso já é demais. O que eu acho que resume bem a sensação de muitas pessoas ao olharem esta imagem, né. Realmente dá vontade de comer isso? Fala a verdade, você come carne, você tem vontade de comer um negócio desse? Eu nunca ouvi falar aqui no Brasil, mas lá na Inglaterra parece que é comum servir em pescoço de pato recheado, mas nunca com a cabeça assim, né. Imagina isso aí no prato, como é que a pessoa come? Enfia o garfo no olho do pato, como é que é? E como eu disse no começo, isso me desperta sentimentos diferentes, assim, né. Por um lado eu fico feliz, como eu disse, porque de certa forma, acaba fazendo as pessoas pensarem, né, Nossa, que coisa horrorosa, coisa cruel, né. E aí talvez a pessoa chegue à conclusão que comer a cabeça do pato ou a perna do pato é mais ou menos a mesma coisa, né, vai matar o pato. E por outro lado eu fico triste, né, em ver uma cena dessa e lembrar que a gente faz isso com os animais. Então assim, eu tenho sentimentos duplos aí quando eu vejo esse tipo de coisa. E se você que está me assistindo aí come animais, aproveite este momento que você está aqui, já caiu no vídeo mesmo, e pense, né, será que você está comendo a perna de um animal, o peito de um animal, a cabeça de um animal, o cérebro de um animal? Muita gente come salsicha, linguiça, por exemplo, que tem partes ali que a pessoa nem gostaria de ouvir falar. Então é importante a gente pensar, aproveite este momento para pensar a respeito e deixe de comer animais. E por favor curta o vídeo e inscreva-se por aqui, em breve eu volto, tchau!